O programa Startup Brasil está com inscrições abertas para selecionar 50 empresas nascentes que vão receber apoio de 200 mil reais em bolsas. As empresas devem ter até 4 anos de existência e precisam desenvolver software, hardware e serviços de tecnologia da informação ou criar novas soluções que usem esses elementos para a inovação. As inscrições vão até 24 de outubro no endereço startupbrasil.org.br